Olá pessoal, sou eu aqui de novo, resolvi fazer a parte 2 desse vídeo e sim gente, eu resolvi fazer a parte 2, tá? Parte 2, né? É, parte 2, tá? Resolvi fazer a parte 2 desse vídeo e sim gente, eu continuei trabalhando aqui, tipo assim Já ganhei muito dinheiro, tá? Eu acho que a gente tá com muito pouquinho já Mas não é muito dinheiro, mas eu acho que a coisa desse jogo aqui é barata, gente, a gente ainda nem viu, né? E tipo assim, a gente vai testar novas profissões, eu vou ver se eu consigo me adaptar pra profissão de policial, de cozinheiro, eu vi que não me adaptei Policial, eu nem tentei Cozinheiro, eu fiquei batendo a colher na cabeça da moça, a moça ficou sentada lá porque ela é um robô, né? Porque ela é programada pra gente poder trabalhar aqui no jogo Tipo assim, se fosse uma... gente do céu, se fosse um usuário assim do jogo, eu acho que eu ia apanhar E eu fui xingada de tudo quanto é nome, eu bati, gente, uma colher na cabeça da moça Pensando que tipo, era pra coisar o pedido, quando eu me dei conta, eu já tava batendo a moça, tadinha E gente, sim, essa cidade tá muito suja, o povo não sabe ficar poluindo o planeta A moça vai ficar como? Ficar triste? Ficar triste? Aí mais pra frente, o nosso filho vai sofrer com a terra desse jeito, a gente tem que cuidar agora Pra quando for mais pra frente, né? O nosso filho vai poder coisar a terra do jeito que a gente curtiu, foi o time ruim, foi o time ruim Tipo assim, gente, a gente ganha muito pouco dinheiro, sério Agora eu consegui ali, 300 reais de tempo que eu tô limpando Ixi, de cabeleireiro tava melhor Não, gente, né? Não Sabe por quê? De cabeleireiro eu ganhava, o que? 99, né? Era, eu ganhava 99, mas era rapidão pra me ganhar Mas tipo assim, gente, de clique em... como que eu falo, né? De clique em clique, de sentado em sentado A gente fica rico, então... É isso, gente Gente, eu não vou divulgar nossas redes sociais Por causa que eu não sei a rede social do meu pai Mas ele sempre deixa o link aí na descrição Sigam ele lá, gente É... o meu Instagram, depois eu passo pra vocês Depois eu peço pra ele divulgar também, né? Ai, gente, tô gostando de gravar vídeos, sabe? Pedir pra ele pra me mandar ele Eu amo gravar, eu amo falar Mas eu sou tímida, eu tô falando assim porque, né? Tô aqui sozinha Mas eu sou tímida, tá, gente? Não se iludam com eu falando demais porque eu tô muito tímida E é isso, né? A vida Quem mais de vocês aí são tímidos? Vocês são tímidos também, gente? Eu tô muito tímida Mas é isso, gente Vamos limpar É... vou limpar aqui essa logo, ó Que tipo assim, eu dei um bug aqui, mas já voltou Eu tinha dado um trave quando eu tava andando Mas eu já consegui arrumar porque, né? Sou brasileira Eu consigo arrumar com ele Então... Ai, gente Acho que já tô mandando trocar de profissão Eu vou... vou tentar ganhar pelo menos o quê? Uns... 500 reais? É quando eu ganhar 15 reais? Tanto desistido que eu já tenho paixão Quando eu ganhar uns... ah... Vou conseguir, gente Pronto, gente Agora vamos trocar aqui de profissão Bora pra bombeiro Acho que eu tô mandando com mais ofício Bombeiro Porque bombeiro não é uma profissão fácil Deixa eu dizer Mas, assim, bora lá, né? Vamos tentar Quero ver só na onde que eu vou apagar o fogo Ai, puta Um beijo em você Acho que eu fiquei fazendo carro de bebê 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 Não precisa conseguir entrar? Ai, ai, ai Ai, eu não sei como é que eu entro nesse carro Espera aqui Eu vou tentar Tem que tentar Se eu não tentar Vamos tomar isso A gente não dá pra entrar no carro Eu tinha conseguido ganhar O Farid Turquip O que a gente ganha quando a gente começa uma nova profissão Então eu vou spawnar ele aqui Vamos lá gente Eu acho que eu não sei dirigir muito bem Mas vamos lá A gente vai me enxergar Então vamos pra cá, é pra cá o fundo É, tá pra cá o fundo Então eu mando um tido lá Tá lindo, acho que eu esqueço Oxe, tô dando volta à toa É mesmo, olha Meu Deus Gente, mas tem gente dentro do restaurante Eu tô matando Só muito ruim de bobeira Tava o melhor cabareiro mesmo Você tem que ir ali, tá postando ali Tem que ligar o Dramp Não fui não O Dramp já tá ligado aqui Eu liguei amanhã ali Ai meu Deus Vou tapar aqui de novo Vou lá dentro da loja Aqui no torno Eu ainda tenho Tá, acho que Sai daí moço Tá vendo o que que dá Ainda tá me batendo Ainda tá me batendo Porque sei lá Eu tô apagando o fogo Estão fazendo favor E ainda tem que apanhar Eu tô demônio Meu Deus Mas eu já tô gastando dinheiro Ô moço Sai daí moço Tá voado Não, é que tipo Não sei o que tá acontecendo Tá Eu acho que ele demora um pouquinho Já faz a mão que eu liguei Aqui ó Falta Falta de Atenção na cozinha Ai Porque de fogo Saiu Se alastrando Ai o perigo Crianças Não mexam na cozinha Vindo Deixa eu bater Aqui né Moço Corre Moço Pelo amor de Deus Ai moço Meu tadinha da moço Esqueci dela ali Calma moço Eu já vou te tirar daqui Calma 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 Fica tranquila Se não você tá viva Esqueci na parte de cima também É Tem que Tem que Tentar apagar lá Acho que não vai ser necessário A cabeça Chegou Eu não fui pra trabalhar de policial Só já viu aí Que não deu muito certo Mas por que Objetivo completo Mas o favor Ainda tá aí É mas Tipo Aqui a gente já Terminou Acho que pegou na outra loja Lá Pegou na outra loja Eita Calma 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 Eu não guardo É que é uma passagem? Não Não É que é uma passagem? Meu Deus É que é um filho aqui Ó Aquele de melas Olha aqui Isso também Não É policial Sai daí Policial Tá doido? Aí A gente vai ganhando A gente vai ganhando Bastante de dinheiro E o tempo que a gente Tá aqui Eita Que policial alto Misericórdia Calma Eu já vou te tirar daí Vai Vaza 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 Oh meu Deus Não me abraça agora não Vaza Aqui no fundo Ai meu Deus Tudo Até por falta de cembro Bastante 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 E agora Já tem o meu caminho Canto Ainda bem que ninguém Rouba o carro de ninguém Nesse jogo Cada um tem o seu É isso aí E aí gente Tá gostando aí Estamos trabalhando De bundeira É gente Estamos trabalhando De bundeira Estamos pagando incêndio A gente tá pegando Fogo e tudo E o policial Tá aqui dentro Agora ele saiu Moço Eu tô fazendo O meu serviço Tá bom Ai Eu tô 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 Eu tô